O Everton da Inglaterra não costuma avançar muito nos layouts da camisa, né? É um time conservador, só que aqui deu uma enfiada de pé bacana na jaca. Não ficou ruim não, não acho que tenha ficado ruim, muito pelo contrário, acho que ficou bem legal. Essas listras de cá, que não conversam com as de cá, são totalmente diferentes. Aí ela vem assim, aí aqui ela forma meio que um triângulo de novo, aqui um ângulo reto. Mas o que essa camisa tem de mais, 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 mais bacana é essa manga, né? Que manga que é essa? Olha aqui, a Umbro revivendo os seus anos 90. E é só, aqui tem um pedaço que não tem, ó, tá vendo? A Umbro revive os anos 90 e pra gente, aqui no Brasil, tem essa pegada que é meio indígena, né? O tradicional pet, pet oficial da Premier League, da Inglaterra. Não tem nada de mais. Opa! Vem cá, tô segurando com a mão esquerda. O Everton. O escudo que todos nós já conhecemos, já mostramos, aqui numa cor só. Essa gola também aqui, que não termina, né? Aqui tem um outro pano, ela vem só até aqui. Duas cores diferentes. Muito, muito bem composta e, acima de tudo, uma ousadia que pra mim deu certo. Sinto falta de ir atrás, não ser a mesma coisa que na frente. E chama a atenção, pra terminar, pra essa barra, né, gente? Vejam vocês. Imagina se essa barra fosse diferente, né? De uma cor diferente, do azul. Ou disse aqui, ó. Vocês pensaram? Aqui embaixo? A camisa ia ficar mais bacana ainda. E aqui, o número da camisa numa nova etiqueta, opa, uma nova etiqueta Umbro. Camisa, nota 10.